Fala galera, beleza? Cês viram no vídeo aí passado sobre o Need for Speed Most Wanted que eu achei que tinha dado um bug e realmente deu, cês podem ver aqui que tá como derrotado e não aparece as missões dele, do chefão no caso da Izzy, né? Só que eu olhei no mapa aqui, eu tava procurando pra ver se eu descobri alguma coisa pra tirar o bug, cara, e quando eu procurei no mapa certinho apareceu a estrela do desafio do chefão. Então eu vou ver aqui com você se vai dar pra enfrentar o chefão, cara. Vai dar, cara, a série... Nossa, velho, graças, cara. Eu acho que a série vai dar pra continuar do ponto certinho onde a gente parou sem tromissão nenhuma, galera. Então tranquilo, eu vou deixar vocês assistirem aí o vídeo do chefão. Beleza, então pessoal, recuperamos nosso save. Vou fazer minha intro aqui de novo, né? Esse episódio aqui, ó, número 8 da nossa série aí do playthrough do Need for Speed Most Wanted, cara. Que graças a Deus, cara, deu tudo certo aí no bug. Que não era mais ou menos o bug. Vamos ver se quando eu completar essa corrida aqui vai dar pra enfrentar os outros chefões, né? Eu não posso cantar vitória antes do tempo, né? Vamos ver se esse bug não vai ser pra sempre, né? Mas beleza, por enquanto tá tudo certo. Meu PC não atrapalhou nossa série. Vai dar pra fazer tranquilo. Então, de boa, galera. Muito, nossa, tem muito comentário aí falando que tava preocupado com a série, de eu terminar a série. Eu não ia fechar a série. Se eu não conseguisse arrumar esse save aqui, eu ia começar outro do zero. Até chegar nessa parte que a gente tava nesse save. Eu não ia parar de jeito nenhum com essa série, galera. Puta, velho. Tô enrolando tudo aqui. Mas eu não ia parar nunca com essa série aqui. Porque é uma das séries que eu mais tô gostando de fazer no canal. Acho que vocês estão gostando também, cara. Eu tô muito animado aqui, galera. Se vocês quiserem, eu tava pensando, cara. Eu até comentei com vocês um dia aí se vocês quiserem uma série do Underground 2 quando acabar essa série que eu podia fazer. Mas eu tava pensando aqui que tal eu começar uma série do Underground 2 simultânea com essa aqui, cara. Então fica com vocês aí. Unanime, né? Quem quiser aí, comenta aí. Que aí eu posso fazer tranquilamente a série do Underground 2 juntamente com essa série aí. E lógico que eu não vou esquecer os outros vídeos de variedade aí. Mas eu vou estar com certeza trazendo essas duas séries pra vocês tranquilamente, se vocês quiserem, obviamente. Se vocês preferirem, eu trago depois da série do Underground 2. Eu trago depois a desse mid-fire speed aqui, então, galera. Então fica a cargo de vocês. Quem quiser, comenta aí. Beleza, pessoal? E vamos aqui, caralho. Eu já tava até um pouco triste, cara. Que eu ia ter que começar tudo zero. Eu ia fazer aquele sofrimento todo de novo, cara. E ele vai me passar. Ele vai me passar. Ele me passou. Ele me passou. Ele me passou. Só que... Só que... Eu passei de novo. Eu sou muito boss. Nossa, cara. Deixa eu ver o resultado aqui só pra ver a diferença de tempo. 10 milésimos de segundo, cara. De diferença. Porra, velho. Que que é isso. Que da hora. E vocês podem ver que eu até mudei o nick ali da minha conta, né. Antes era Vibri. Só agora tá Vibri 1. Porque eu tinha criado outra conta, Vibri. Pra começar a jogar já desde o zero. Mas como eu consegui arrumar essa conta aqui, logo mais eu edito esse nome de novo. E coloco Vibri normal. Né. Nossa, cara. Eu não tô nem acreditando que essa aqui tá deu certo o save. Nossa. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Graças, velho. Eu vou poder continuar do ponto onde a gente parou. Já tava até pensando que ia dar merda na série. A série eu ia ficar certinha. Mas vai ficar certinha. Tudo beleza, pessoal. Isso aí, cara. Nossa. Muito bom mesmo. Então, novamente, frisando aí. Quem quiser a série do Underground 2, por favor. Comenta aí que eu vou fazer com muito prazer também, cara. Underground 2 é outro jogo fodástico aí da série Need for Speed, né. Então, velho aí. O conteúdo do canal vai ficar muito Need for Speed. E quando lançar o Black Ops 2, se Deus quiser. Até lá eu já tô com minha placa de captura, né. Já vou fazer RTC, Road Commander, no Black Ops 2. Já vou fazer várias séries de dicas aí, né. Então, o canal vai bombar aí no lançamento do Black Ops 2 também. Com essas duas séries aí do Need for Speed também, né, galera. E lógico que vai aparecer outros jogos também aí no canal. E vamos ver se eu passando esse chefão aqui. A gente já vai liberar algumas coisas bacanas de performance pro nosso carro, né. Porque vocês podem ver que ele tá um lixo. Eu tava até contar a historinha pra vocês o que eu tava fazendo aqui pra ver se o save funcionava. Eu tava... O Basti tinha baixado um save editor. Save editor, pra quem não sabe, você cria um save do zero. Eu edito ele do jeito que você quiser. Aí eu tava começando outro save, mas tipo, com dinheiro infinito. Com tudo liberado já, pra não passar tanta raiva que eu passei, né. De ter carro zero, carro que não corre e tal. Aí eu ia fazer a série desse estilo assim, com tudo liberado já. Eu não sei se vocês iam curtir, né. Mas como deu de boa o save aqui, não precisa mais se preocupar com isso. Tranquilo agora, né, galera. Tá tudo certo, cara. Nossa, muito bonito. Nossa, tô... Cara, isso pra mim foi um alívio, velho. Ter isso de novo. Porque eu não gosto de jogar duas vezes a mesma coisa assim, sabe. Isso aqui pra mim foi... Nossa, foi muito bom mesmo. Melhor notícia que eu tive do dia até agora, cara. Sem dúvida nenhuma. A série vai poder continuar tranquila aí. E eu tava logo pensando, cara. Logo a série que eu mais curti de fazer, aconteceu isso, velho. Nossa, muito azar, mas... Nossa, deu certo, velho. Não vou parar de falar disso, mas deu certo. Então vamos aqui. Agora o que importa é tentar ganhar desse chefão aqui, cara. Vamos lá. Tá complicado o bagulho, vocês podem ver, né. Eu tenho que liberar logo aqueles carros fodões, né. Tipo galhargo pra comprar ele e tunar, porque... Esse ponto aqui já deu o que tinha que dar, cara. Olha só, velho. Não passa. Olha, não tem como passar. Nem com nitro eu passo, cara. Olha, custa pra fazer 260. Ai, não bate nas costas. Isso. Vai pra lá. Isso. Não pega o corte aqui, não. Só eu posso pegar atalho nesse jogo. Vamos lá. Só vou juntar um pouquinho de nitro, cara. Porque vocês já sabem como é que é o final, né. Sofrimento total. Olha, velho. Olha lá. Não tem condição, velho. Olha isso, velho. Se eu fosse começar de novo, sofrer deceito de novo. Olha, ele bateu. Se fudir. Essa aqui já tá no papo, então. Essa aqui já é nossa, galera. Já é nossa essa aqui. Tranquilo. Olha lá, ele agarrou. Ele ficou rodando, olha lá. Nossa. Olha lá, vou até soltar o nitro agora. Não preciso preocupar mais, não. Aí vai que eu falo isso, eu bato, me fudo também aqui. E ele me passa, né, galera. Aí fudeu. Só que eu ia esse vídeo aqui e eu não vou me estressar de jeito nenhum, cara. Porque... Nossa, eu tô muito feliz, cara. Ai, olha o que você vê. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Mas ele tá muito longe ainda. Não é possível que ele vai me passar, né, velho. Eu tenho que ser muito ruim pra ele me passar agora. Não tem nem... Não tem a menor condição, cara. Vamos lá. Esse vídeo aqui, então, eu vou... Como foi um vídeo inesperado, né. Eu tô fazendo esse vídeo no mesmo dia daquele vídeo. Do vídeo que eu fiz falando que deu o pug no save e tal. Então, como é um vídeo inesperado, eu vou fazer só essa corrida aqui do chefão. Vou tunar meu carro, né. E vou fechar o... Eu vou já parar o vídeo porque eu tô pouco sem tempo aqui. Eu tô fazendo esse vídeo meio que na pressa, né. Só tava aproveitei o embalo aqui que eu fiquei feliz que achei o carro no... Como é que fala? O carro... A corrida do chefão aqui. Mas... Nossa, ele vai me passar. Não vai não. Beleza. Passamos aqui. Vamos ver se não vai dar bug, galera. Por favor. Por favor. Continua. Nossa, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Derrotado. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue. Só falta desbloquear o carro do chefão nesse episódio pra ficar tudo perfeito agora. Vamos ver. Consegui ainda o carro do rival, cara. Não. Não. Esse episódio aqui vai ser o melhor da série, velho. Nossa. Que que é isso, velho? Muita sorte mesmo, velho. Muita sorte. Agora vamos ver qual carro que é. Big Low é um Eclipse, se eu não me engano. Ou um Super. Vamos ver que carro que é. Vamos ver o clipe dele aí. Rapidão, galera. Outro carro que eu tô louco pra ganhar é esse. Eclipse, cara. Como eu já disse em outro episódio, eu sou muito fã do Eclipse. Então vamos aqui turnar o nosso carro. Vamos ver o que liberou pra ele de novo, né? Vamos ver aqui no motor. Olha, cara. Olha, eu acho que deu bug, cara. Olha que saco, cara. Eu disse pra vocês que eu tinha usado o trainer, né? Pra... Pra... Como é que fala? Liberar tudo. Eu acho que liberou tudo nesse save aqui também, velho. Olha, liberou tudo nesse save aqui também, cara. Mas o dinheiro, vocês podem ver que eu tô com o dinheiro original meu. Olha lá. Eu não fiz modificação no dinheiro nenhum. Tô com 47 mil ainda. Então eu só vou fazer algumas modificações aqui. Vamos ver se eu consigo colocar um turbo. Vai ficar até melhor, que eu não vou passar tanta raiva assim. O carro já vai correr bem mais, né, galera? Então vamos aqui colocar um motorzinho nele agora. Vamos ver o que mais que dá pra colocar. Vamos colocar um nitro, né? Porque o nitro é muito importante. Vamos ver se o nitro é caro. O... Não vai dar. O não vai dar sim. Não, não vai dar. Ou vai. Não, não vai dar o nitro. Não vai dar o... Vou ter que fechar o nitro aqui, porque... Cadê? Tirar o nitro. Remover. Vamos remover aqui. Vou comprar os outros dois. Vamos ver aqui o que eu posso colocar agora de pin de... Vinil agora. Vamos ver se a gente tem um... Como a gente tem todos os vinils, né? A gente pode colocar um vinil melhorzinho. Porque aquele lá tá complicado, né, galera? Então vamos ver aqui qual que eu ponho. Eu não vou colocar nada demais. Eu acho que vou colocar aquele fogo lá mesmo, vermelho. Ah, mas... Esse jogo aqui, o ruim dele é que ele não tem muita... Muita variedade, cara. Então eu não sei o que eu posso colocar no carro aqui. Eu vou colocar... Vai ser um... Vai ser esse aqui mesmo. Pera aí. Não sei se eu coloquei esse fogo. Eu acho muito baiano colocar essas coisas, velho. Vamos ver. Eu acho que eu coloquei esse fogo aqui, beleza. Fica da hora pra caralho. Vamos ver que agora eu vou colocar um... Vermelho... Deixa eu ver aqui... Vermelho escuro, cara. Vamos ver qual que é o último vermelho. Vermelho pérola escuro. Vamos colocar ele. Vamos colocar aqui o velocímetro também. Vamos colocar o... Esse aqui que é o que eu mais gosto. Pera, deixa eu só mudar a cor dele aqui. Ô, bosta. E o número... Isso aqui. Isso, beleza. Esse cordeiro pra ficar certo. Vamos ver o que mais. Eu acho que só isso, velho. Vamos ver aqui agora. Nas peças. Que a gente pode colocar. Tomada já. Quanto que custa isso aqui? Não, é de boa. Então vamos colocar também. Vai ficar um carro tunadão. Essa aqui dupla. E... Capôs. Esse aqui é massa. Deixa esse aqui mesmo. Eu acho que só, né, galera. Então vamos ficar por aqui nesse episódio. Acho que se eu não me engano é o episódio 8 ou 9 da nossa série aí do Need for Speed. Espero que tenham gostado. Aí, agora dá a volta triunfal do Need for Speed sem perder nada do save. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem quiser, cara, é... Gostar do vídeo e quiser ajudar a divulgação. Clica no gostei e favorita o vídeo. Se é o primeiro vídeo que tá assistindo no canal e gosta de jogos de corrida, tira em primeira pessoa, Call of Duty, assim, se inscreve aí pra receber todos os vídeos. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado novamente. Falou e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.